Uma polícia mais integrada com a comunidade e que conhece os problemas dos moradores. Esse é o conceito de polícia comunitária. Este é um posto comunitário de segurança na região do Gama, no Distrito Federal. Ele é responsável pela segurança de aproximadamente 45 mil pessoas. O trabalho desenvolvido pela polícia aqui tem foco na segurança pública e também na qualidade de vida da população que mora e trabalha na região. Nós fazemos trabalhos sociais com a comunidade, onde a intenção da polícia comunitária é trazer a comunidade para a polícia militar. Como seria esse trabalho? A interação, a integração, onde há uma certa confiança da comunidade com a polícia militar. Onde nós fazemos um serviço preventivo para evitar que o mal maior aconteça. Dona Alzira é voluntária numa instituição de ação social que trabalha em parceria com o posto policial. Ela conta como vê o trabalho dos policiais que está sendo realizado desde setembro. Antes tinha muito problema, né? Às vezes quando o pessoal corre ali no posto de policial, já vem imediatamente um socorro, uma atitude tomada imediatamente, porque as pessoas já se sentem seguras, porque tem uns policiais ali, né? Eu acho que eles estão conhecendo mais, estão se integrando mais com a comunidade. Para Henrique, que é gerente de uma das lojas da região, o lugar ficou mais seguro com a atuação da polícia comunitária. Ocorria muitos assaltos aqui no comércio, na comercial, até assaltos que eles faziam a pé mesmo, né? E corria para as quadras à frente. E diminuiu bastante depois que o posto instalou aqui. Diminuiu depois, a gente não teve mais nenhum problema com o assalto no comércio. Uma das vantagens desta atuação policial é a interação com a comunidade. Policiamento comunitário é você articular todo mundo, é você trazer a sociedade junto com a polícia para resolver os problemas. E compartilhar não só as responsabilidades sobre o problema, mas você compartilhar com todos também a solução desses problemas. O governo tem investido nesse tipo de profissional, promovendo capacitação para os policiais brasileiros. A prevenção feita pelo policiamento comunitário, o vínculo do policial com a sociedade, lhe traz mais sucesso. É muito mais barato prevenir, capacitar o policial para a polícia comunitária do que esperar a repressão.